Expedições Urbanauda apresenta Curiosidades do Brasil O primeiro centro cívico do Brasil fica em Curitiba. Ele começou a ser idealizado em 1943 dentro do segundo grande plano urbano da cidade, conhecido como Plano Agache. A proposta, baseada nos civic centers americanos, como é o caso de Washington, era centralizar em um mesmo lugar os poderes executivo, legislativo e judiciário. As obras começaram em 1951, durante o governo de Bento Munhoz da Rocha Neto, com a inauguração prevista para as comemorações do centenário de emancipação política do Paraná em 19 de dezembro de 1953. Mas, como no Brasil, além de outros probleminhas, a maioria das obras públicas atrasa, somente em 19 de dezembro de 1954 era inaugurada uma parte do conjunto do Palácio do Governo. Somente em 21 de abril de 1960, o Brasil ganhou o seu segundo e mais famoso centro cívico com a inauguração de Brasília, a nossa capital. Para entender o significado do nome centro cívico, nós vamos recorrer ao latim. Centro é algo que aglutina coisas e cívico é tudo aquilo relativo ao cidadão. É por isso que aqui você pode encontrar o Palácio do Governo, de onde se administra o Estado do Paraná, a Assembleia Legislativa, que representa o Poder Legislativo, a Prefeitura Municipal, que tem a função de administrar a cidade e que, junto com o Governo do Estado, formam o Poder Executivo e o Palácio da Justiça, que representa o Poder Judiciário. Inscreva-se no canal, ative o sino e vamos juntos aprender muito mais sobre o Brasil. Expedições Urbana Alta apresentou Curiosidades do Brasil.